Falou rapaziada da internet que acompanha o meu trabalho em Emerson Braza novamente na área com mais um cavaquê aqui, esse aqui é o MC0917, beleza? Ele ligado aqui, ó, na caixa de sol, se liga no sol, tem regulagem de volume aqui, ó, afinador digital aqui, regulagem de volume, grave agosto, né? Passar um somzinho pra vocês aí, ó. É isso aí, rapaziada. Emerson Braza Music.com.br. Valeu!